E o VAR segue causando polêmicas mundo afora, desta vez foi na Inglaterra. O técnico do Liverpool, o Jürgen Klopp, defendeu que no jogo contra o Tottenham pela Premier League deveria ser disputado novamente. A partida vencida pelo discurso por 2x1 no último sábado ficou marcada pelo erro do VAR em marcação de impedimento no gol legítimo de Luiz Dias. Porém, o mesmo técnico acredita que isso não vai acontecer. E realmente, eu também entendo, aqui vai a minha opinião, que é muito difícil remarcar um jogo por erro do VAR. Se isso acontecesse, mesmo que fosse lá na Inglaterra abrindo um precedente, os campeonatos, principalmente aqui no Brasil, teriam a sua definição bastante demoradas. Porque por aqui, o VAR também está errando bastante. Claudinei Cossi, para o Minuto FI. Cossi, para o Minuto FI.